Música Aia carai, aqui que tá falando no RCC, todos bem vindos a mais um videozinho Dessa vez mais Battlefield 4, mais uma daquelas partidinhas gigantes que vocês gostam E hoje estava jogando aí só de 12 Comecei aí com as passas como vocês estão vendo Mas depois já vou partir pra outra 12 aí, que vai ser surpresinha, vai ser surpresinha Acabei me dando bem, lógico, dei uma choradinha aí no meio do vídeo, né Vocês vão conferir, mas é normal, é normal, né Jogando nesse mapa aí o TDM, no mapa Raiar do Sol O que eu não faço sinceramente a mínima ideia de como é o nome desse mapa em inglês É que eu sou patriota, ah, o Viro do Ipiranga Mas não, melhor deixar pra cantar o hino depois Mas enfim, Raiar do Sol, TDM, confiro aí, jogando só de 12 Chegou tarde Mandei dois pavala comum ali Olha a distância, cara Tô dando a batida, tô dando a batida, tô dando a batida Nossa, toma Chups Essa tu vai, pode pedir pra tua mulher pegar a pinça lá pra tirar os chumbo da tua cara Estragou o velório do cara Pegar a pinça Porque se eu não sentir a pressão, trouxa, agora eu vou pegar Deixa eu ver aqui, os 12 que eu tenho aqui Como é que, ah, tem açaíga já Porra, velho É, agora é só com o meu com os caras, é tudo aí, ó Vamos ver se é bonita essa daqui, pra liberar Ah, que talzinho Fita Nasce no meu bico que tá de trás do... do respawn Respawn Também tem granada em mim, esse cara Paro Errou, errou Revive o aí, tio Tô sem Mas tem os caras ali, os médicos do meu lado, eu não revive, cara Vai tomar no cu Eita porra Não sei nem que tava comendo esse lugar aqui Olha que beleza, dois aqui, ó Oi, tudo bom com vocês? Cornão, um cornão, tudo isso que tu é Cara, deixa eu seguir Ih, se fodeu Eu sei que tô ficando sem bala Eu sou piedoso, cara, eu ia te humilhar, ia passar a faca em ti Mas eu não queria Mas tem o cara na faca aqui já Cara, eu tô comendo o cu de... O cu de prosinha Agora eu sou o portador da saiga aqui E ninguém consegue me ver assim Olha, eu vou deixar meu beacon aí, viu Eu vou deixar meu beacon aí, viu E até agora Vou deixar o bicho do dedo ainda Caralho Ah, granada mini é o... Nossa, velho, vai tomar Essa porra dessa mini tá pior que granadeiro do MW2, cara Sério mesmo Tá horrível Dois na mini Tô usando o glitch do... Da porra do... Glitch do... Para de tacar, que desgraça, porra Ih, tem um cara no beacon Entra, entra Suba a bordo do nosso ônibus da alegria Eu só tenho seis balas De um 10-14 Prozinho Acabou tudo Acabou tudo Acabou tudo Eu penso que eu tô matando muito simp Ele tá lá arregaçando mais ainda É doido, cara Ó, os caras tão marcando... Não sei se estão marcando o respawn Mas eles tão tudo perto do respawn O respawn O respawn Fito de arma Fito de arma Bala, quer dizer Que coisa Só tem uma entrada O ônibus Só pra saber, só Uh, peguei uma KBS Que beleza Nossa, tem uma entrada Nossa, olha quanto cara lá, velho Onde Ah, como foi pro espeto Caralho, morri Miserravelmente agora Morri de inchado Caralho Aqui, ó Chegou a paz pra você, amigo Eu vou pegar um kitzinho de Assalto aqui no chão Porra, não acredito que o cara ficou ainda O Gabriel 27 barra 5, tá muito prozinho com essa 12 14 14 agora Aí, encontrou teu caminho, né? Lógico Aí Agora sim Agora sim Agora sim O Warface está enterrado de vez Não completamente, né? Mais ou menos Sai, sai da frente Sai da frente, seus arrombados Sai da frente aqui, ó Foca a VPR aqui Que vocês vão ver o que é pressão Pegar todo mundo agora pelas costas Não virem, não virem Podem pra lá O Sifone está passando, tá certo? Está destruindo O chumbinho pra galera aí Na Na boquinha deles Agora sim A gente está ganhando Do Psss Não é Não é tanto não, né? Caralho, morri Deitadinho Quero que queca, joga que queca, joga que queca Porra É a saiga, maldita É muito mais fácil Pelo menos se tu errar um tiro Tu consegue meter bala já Uh, os caras tudo perto do spawn Por spawn Olha o cara aí em cima aí, ó Ele subiu aí, ó Uhum Cadê? Tu quer entrar sem pagar a passagem, filho da puta? Os caras não estão ligados Que a gente está, que o respawn está dentro do ônibus Caralho, eu estou matando muito Muito Respondo muito Respondo muito Ahahahahaaaii Acho que, os pais, né? Não, agora eu mudei pro kit médico aqui pra mim Vamos pegar os cara Ai, não, você não vai ser o primeiro desse jeito Você está traindo o movimento Traindo a dosagem, né? Você está traindo o movimento É, tem munição, Nantú? É, para aí, para aí, para aí Tem munição aí, valeu Aê, caralho, agora vamos lá Pois é, você deve ter doído muito O grito que o personagem deu ali Eita Como é que você me acerta, cara? Não está nem mostrando sua arma direito Sua cabeça, sei lá, seu corpo aí Ah, vai tomar no cu, cara Morri Destruja o spawn beacon lá, hein Destruja o beacon? Onde que eu nasci? Ah, nasci direto na valeta já Não, velho Nossa, rapidez que esses caras me matam Deixa eu me som Nossa, ela invada Eu vi com o que é Aê, caralho Aí, ó Anotou o ônibus Puta que pariu Uma K-12 Todo mundo está usando a K-12 Agora é É Porra, ficou tudo escuro, velho O boneco está perdendo a visão Não, espera Porra, ficou tudo escuro, de repente Então, acho que faz parte do mapa Ha, ha, faz parte do mapa Faz parte do mapa Eu sou idiota Ah, para, cara Orra, velho Trova dos caras, velho Que? São muito trovos Que coisa está cozinhada Que coisa está cozinhada Que coisa está cozinhada Que coisa está cozinhada Não Esse cara tem visão de águia, cara Incrível Ah, caralho Opa O que é esse bico, hein? Fila vez, não é Beleza Cara, é dois Dois hits que eu preciso para morrer A arma do cara parece que Solta tiro de Calibre 50 A metralhadora dele Isso é o que eu vou fazer agora Isso é o que eu vou fazer agora Isso é o que eu vou fazer agora Vou dar um pouquinho de assalto aqui Com a Impacto 16 Putar uma poguezinha aqui nela Cobra Não, faz isso Burro Fechou a porra da porta Ficou para o lado de fora Idiota Vai ser os últimos caras de assalto Esses últimos tickets aí É mentira, hein? Ficou sacando o beacon já O. Pedra da puta Ele me matou Do lado de fora do ônibus Dentro da baixada Que isso, véi? Oh Isso, podem tacar a bazuca à vontade aí que eu tô aqui de... Tô aqui de... de suporte pra vocês. Tô aqui! Tô aqui! Tô aqui aqui! Tão, eu preciso pegar! Gostei! Tô aqui! Gostei! Caralho, desencavou bonito hein, na frente o teammate, oh. Aprende colocar aquele bicozinho esperto hein. Está acabando já, a farfunha está feita. Ah, matei, cê fodeu. E esse videozinho foi um oferecimento de FFFF para Joga, a filetração brasileira de jogadores de games. Esse é uma prova.